Já fico pensando, Neozinho, quando você tá de gracinha Eu fico olhando você jogar tanto, parece até o Chimbin Não, você é um ceninho, não, você ganhou na minha cena Não, você ganhou na minha cena, você falou com o meu amazeno, biscoito amazeno Não foi, então eu vou nem com essa mesa, agora eu falo no boy Falou de Chimbin, cala a boca, você imbecil Falou de Chimbin, você é tão chifrudo que até a lua traiu, firmeza Não vou falar nada pra você, porque você é muito fraco Contra ele, se de porte, como você, eu sempre me destaco Jau, 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 jau Você tá pensando o que é bom, tá pensando o que é terrorista Se eu sou Chimbin, eu sou Joelma Paulista Com esse bonézinho pensando o que tá bom, o que tá bonito Sendo que você tá feio, tá estranho, com essa cara você tá esquisito Vamos fazer assim, julgo alheio Vê se comprou um boné igual, vai esconder o seu cabelo feio Você quer falar de mim, tudo bem, vai se fuder Você falou de Paulista, cara, e você quer passar pergulha de novo em SP Porra, fui lá, ganhei geral Você tá de gracinha, meu cabelo que é feio, seu cabelo que parece um ninho de andorinha E meu cabelo que é esquisito Você tá de brincadeira, só pode Você tá de brincadeira, você tá pensando o que é bom, eu tô com esse carretinho de bigode Você ganhou tudo lá, moleque Agora não representa a rua, faz assim Você ganha na minha quebrada, que agora eu ganho na sua Não vai adiantar, sua falta Agora eu te incentro E nem precisa falar que seu talento está valendo Só pra você saber que você virou freguei Se você quer ganhar na minha quebrada, volta pra São Paulo, treina treino e volta outra vez Talvez você ganhe, talvez não Talvez você ganhe não Você não vai ganhar aqui não Você é aqui, você não ganha não Vou voltar outra vez, tudo bem, é o verdadeiro Duas vezes no tanque eu faço o que você fez no ano inteiro Dá licença Pô, eu tô te batendo pra caralho E você ainda quer falar que você é bom E que na rima tá me dando trabalho Pô, eu tô te batendo pra caralho Prende, prende Prende a energia pra mim, essa maldade Prende a energia pra mim, essa maldade Prende a energia pra mim Prende a jogada, jogada, jogada Prende a energia pra mim Porque você não é bom chegado Pra mim gritam porque é bom Pra você porque é engraçado E hoje não vai ganhar a gracinha Vai ganhar um MC com a melhor ideia E que chega bem na linha Então meu mano, vai vendo como eu faço Como é que você chegou e pra mim você é de acabado Você não tá batendo, você acha que tá Você tem que bater o dobro só pra tu tentar ganhar Pra eu tentar ganhar sem clareza Mas Leozinho não vai na tentativa, sem na certeza Então toma cuidado, vai se ferrar Se eu fui no golpe não é pra bater, é para matar Só que bateu e bateu na trave Você veio com a certeza Só que errou na certeza e ficou no passe O gol é clássico, demorou Bateu no travessão e de quebra bateu na trave e fez gol Mas se você não entendeu, tudo bem irmão É porque o gol arriscado é bonito Pega lá no travessão Você chutou, bateu na trave e fez gol O Johnny pegou o mic, bateu no beat e fez flow Essa é uma coisa que eu vou falar pra ver como é que eu fiz Como é que eu tento, não puxar e chutei, quebrei só 30 Você não bateu no beat não irmão Você só enrolou O beat você não bate, o beat se atropelou Porque nele você não encaixa Muito menos encaixou E hoje Leozinho te bateu e ele também te quebrou Você tá pensando que a rima é rara O beat encaixa pra caixa, meu rima com a sua cara Olha que legal como é que a rima é rara O beat encaixa pra caixa, minha rima com a sua cara Vocês decidem o que vai acontecer daqui pra frente Eu quero muito barulho para quem gostou mais da rima do MC Johnny Barulho de bem frio, a rima do MC Leozinho Para confirmar barulho e mão pro alto para MC Leozinho Barulho e mão pro alto MC Johnny Barulho e mão pro alto Yes 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 Bote um beat me olhando Bote um beat me olhando Você que é o MC que é o MC que é o jogo Abraço O que é isso? O que terminou? Eleu, 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 eleu! Eleu, 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 eleu! Eleu, 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 eleu! Ae, no outro lado eu terminei e agora eu começo amigo Só que eu comecei a base pra poder terminar aqui contigo Que você tá tratando muito de galo Vou te informar, isso aqui é SG, aqui não é São Paulo Isso daqui é SG? Independente, irmão, se isso daqui é SV? Tinha falado na minha cara que é uma diferença da hora Porque a sua é pra dentro e a minha é pra fora É diferença mesmo, é uma realidade Só que vai vendo aqui na cidade Só que aqui é o contrário, você tá com muita vaidade Ele falou que é SG, irmão Na verdade é SG e SP Porque o rap é a união E se você não pensa, porque você é cuzão E se for pra divijar, pra matar o rap, divisão É divisão Só que o seu ponto de vista, ele não deve, tá bom Porque você tá pensando que tu é mais ou não é Agora no freestyle, sabe que cê vai voltar de rap Se eu tiver com vista, eu faço um freestyle E se eu tiver sem ponto de vista, eu vou lá e escrevo em traile Represento o cego, sem vontade, na visão E mesmo sendo cego, rimando, passa a visão Você passa a visão, só tu fica sem ela Vai vendo como que no freestyle se é amarela Meu mano, eu não quero falar nada pra ninguém Mas toma cuidado com a visão que cê passa, pra você não ficar sem Pra não ficar sem Eles acham que é forte Como que cê é bom, cê só manda suporte Sem a minha eu não fico, porque eu represento a rua Eu sei fazer a minha, sem modificar a sua Achei que tinha acabado Só que continuou improvisado Aqui agora sem preposito Você tenta fazer o caminho, mas eu vou te ganhar do mesmo jeito Vai ganhar do mesmo jeito, né? Tirando-se é pior Mas tragando o seu cigarro, você é bem melhor Sabe por quê? Você é amigo Traga o seu cigarro mesmo Mas se é rima, você pode te deixar comigo Decisão na mão de vocês e eu que estava com o bike desligado Barulho para quem gostou mais da rima do MC Leozinho Barulho para o terceiro rodo, preferiu o Johnny Barulho para o Johnny MC Leozinho Barulho para o terceiro rodo